Eu quero sair só na trolipa, só na trolipa também igual a gente, quase no canto do mapa, porque ele fica desculpado aqui, o que é igreja? Nossa, eu vou fazer um esforço de pistola, vou fazer um esforço de pistola Ah, destruíram o meu bagulho aqui, mano, quem colocou o bagulho aqui? Chega aí, chega aí então, vamos fazer comigo aqui, ó Mas nós dois, vai morrer nós dois juntos Vai lá, eu fico de um lado, você fica do outro, ali ó, tô mirando pra esquerda, mas mira ali pra esquerda Tá, eu vou matar um Matei um Vai que eu atraso eles, cadê eles? Estão entrando lá atrás Atrás, atrás, atrás Aqui ó, entrando aqui ó, no meio As costas, louca, as costas O cara tá rasgado Ah, o privado roubou minha filha, privado Que lixo que você é, mano O cara caído, velho Nossa, o cara caído Morreu de onde? Tá aí dentro, Lucas, tá aqui dentro, Lucas Tá lá, lá dentro Pulou a janela Pulou aí pra fora, Lucas O outro tá lá, o outro tá lá, o outro tá lá onde você deitou o cara Lá não, lá onde você deitou o cara Certeza, a Ashe veio de lá Certeza Não era a equipe que tava dentro? A equipe tá lá Escuta a carro Ficou câmera Ficou drone Ficou câmera Ficou drone Tá aqui Vai, vai, desencorta Não, não, ela foi lá pra trás Foi lá pro final Tá, tá aberto lá Vou dar pistola Pegaram o refém Pegaram o refém Pegaram o refém Ah não, velho, eu tô matecando Só tô matecando Ah, o cara matou refém, mano Nossa senhora Isso aí, que salão Nossa Olha o refémzão ali Estirado Ah, de novo, roubou minha kill, mano Como que pode isso, mano? Comparte, velho Desculpa, cara Desculpa Isso é muito triste, velho Mateu o cara no spawn kill de pistola, mano Vou de argel, vou de argel, mano O cara fica roubando esse kill, velho Vai de argel Vai de argel Vai de argel Eu vou de que? Será que eu vou de doze dingue? Não, vai você dingue, Snot Pô, dá pra falar de dingue de carga Eu vou de blitz Pegou o bagulho Soltando ainda, é um bicho Nossa, bateu o cara na pistola ali, mano O cara ficou putado, com certeza, mano Matou foguete de ouro Matou foguete de ouro Nossa, olha onde é o burro Nossa, aqui que pesquisa É que pesquisa É que pesquisa É que pesquisa É a porta, tem janela, é tudo Finga tudo, sai esmolcando, sai, sai pelo grid, pega o rechadela, sai no alçapa e vai pra embora. Vamos com nós lá, Zé. Aonde? Só que ali é foda, os caras vão fazer o spawn kill na porta, mano. O cara não é bom pra isso não, vai sair no empate. O cara não é bom pra isso não, vai sair no empate. Deixa que eu vou. Vou com a janela, vou com a janela. Ninguém tem C4. C4? Tá fechado aí, tá fechado aí. Quebra aí. Quebra aqui, pra quebrar? Tá aqui, o doco tá aqui. Tá todo mundo aí, né? Calma aí, procura aí. É, vai morrer. Vai roxar ele dele, vai roxar ele dele. Vou virar. Já, já coloquei o bagulho, agora eu vou esmolcar. C4, vocês vêm? Vamos acender as vozes. C4, vocês vêm. Não, os quals, que senhora. Ah, ficam matando todo mundo. Ah, não tem como não matar ali, véi. C4 vai me encorregar. Fica com o refém, fica com o refém, fica com o refém aqui, fica com o refém, vamos pegar o cara. Olha, tá na minha mira aqui hein, tá na minha mira hein, tá feio, Fala Lucca, o cara pulou, vai atrás dele, vamos Jota, não vou matar não, ah, ele me matou, sai, 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 não fiquei zoando muito ele, corre, 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 matei, quer ver? Fica, 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 fica aí, fica, fica aí, vai, vai, ai, 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 Sabe que engraçado, cara? Nossa, velho Nossa, no mesmo lugar, velho Mãe de frost Nossa, frost que o cara vai querer fazer entrar ali Nossa, velho Esse cara vai querer roubar meu refém, velho Não, mano, eu vou de maestro colocar o maestro lá fora, mano Ficando choque nos caras, mano Mãe do céu, velho Que engraçado, mano Mano, eu tive que matar o cara, velho Os caras iam matar nós, mano Então, eu tive que matar o doc ali, senão ele não ia deixar nem fazer nada, mano Tive que matar o doc ali A caveira, ela ficou cega com você Só que daí ela saiu do bagulho É, então, ela nem deve ter visto que ela me... Que me deitou, não Que me deitou Preparada 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 para ataque Armatilha montada Ponte a distância Tchau Tchau Oh, que bugado Vá dar um 6 no Kepka Peraí Nossa, o cara tá dando bar... Oh, o drone de short vai entrar aqui no bombe. Será que eu vou aí? Onde ele tá? Onde esse cara tá? Cadê o drone de short? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Não, ele tá na janela pra esquerda. Não, o drone de short não tem ninguém. Correu, correu, correu. Ah, jogou gridlock. Jogou gridlock, mas não entrou ainda. Vai entrar agora aqui, ó. Tá na porta. Vai, 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 ó. Tá aqui, tá escutada. Tá de frente aqui, ó. Deitou. Cara, que f***. Que dó. Vira pra direita o negócio. Tá lá. Correu. Vou matar ele na pistola. Pulou, pulou pra baixo. Tá na escada perto. Irmão. Ô, Divaldo, tá indo atrás de você. Aqui na principal, ó. Lá na... ah, matei. Ele caiu no cab, que o policia matou ele Vem a Twitch, vem a Twitch Tô achando não Deve tá ali no corredor ali com o sniper Tava aqui ó O cara tá ali o sniper? Não 15 segundos Ah, que isso cara, não quer jogar? O tempo encerra em 10 segundos Restam 5 segundos Cagão, sem exceção Tem cara lixo, mano Deixa eu arrumar essa desgraça aqui Agora vai de novo, hein irmão Eu adoro que o Glitter só tem 5 bagulho de chegar, mano Acabou muito rápido, não dá pra ficar trolando muito Olha o mar de div Tá estrolando Vai matar o refém que eu vou te deitar na fuga aqui, rapaz Vai de carga, Lucas Ah, fio Pega o cara, foi carregando de chão, irmão Precisamos desgatar o refém Tá, o cara matou o cara, esse cagão É, cagãozão Não quer jogar? Fica assistindo então, hein É, cagãozão É, cagãozão É, cagãozão É, dá pra cima É, o cara tá de doze, tá noz E... E olha, cagãozão E a gargada Nossa, o escritório, será? Não, acho que é no mesmo lugar que nós, eu acho É, no escritório, eu acho É, no mesmo lugar É, no mesmo lugar É, no mesmo lugar É, no mesmo lugar Agora tá no mesmo lugar Agora tá no mesmo lugar Agora tá no mesmo lugar Aberta, aberta, aberta Deu pra pari Agora eu passo correndo Ó, vai sair ali na direita, mano Ó, vai sair ali na direita, mano Ó, esse cara tá no meu pixel, mano Ó, o piso tá aqui já Já tá construindo na desgraça, pelo amor Ih, que cara pulou aqui, velho Pulou Coloquei a frente Peguei, peguei, peguei Cadê? Tá pra cá, ó O cara tá matando todo mundo, mano Mata o cara lá, mata o cara Morreu, morreu Morreu, morreu Vou ficar aqui no cantinho, ó Vou ficar aqui no cantinho Ó, vou ficar aqui no cantinho Cuidado as costas, tá aberta as costas Acho que ele foi pras costas, foi pras costas Nossa, o cara me deitou Cadê da salinha? Fica aí, Geraldo Fica aí Não, sai lá pra fora Sai lá pra fora Sai ali pra fora Pela esquerda ali, Odivaldo Sai ali no telhado, mano Mas daí ele não vai ter que matar ele Tá aqui, tá aqui na minha esquerda Não, mas... Mas é só ficar lá o resto da vida É só ficar lá o resto da vida Que não acaba o tempo Que daí ele vai querer sair pra matar Acaba o tempo Ou não? Não acaba Não, se ele estiver segurando o refém não acaba O Geraldo vai morrer com o refém É O Geraldo vai morrer com o refém É O Geraldo mexeu no rapel Ó, aí na hora que você chegar lá Você solta o refém pra eles Vê que tá lá em cima, tá ligado? Aí, solta o refém aí Que daí agora mostra pra todo mundo Onde que tá o refém Mas aí vai acabar o tempo E não vai perder Não, aí na hora que tiver acabando o tempo Você pega o refém Na hora que tiver acabando o tempo Você pega o refém Olha lá Pronto Agora ele vai sair Tá te escutando? Tá lá Tá fazendo te bag na câmara Abaixa Deixaram o refém escapar Protejam ele Cadê os Knife? Tá lá não No arsenal lá Aparece Cagando Vai ficar aqui até Cagãozão, mano Acabar o tempo você pega o refém Não esquece Se tiver acabando Aí, pega o refém Larga não Cara velho Vou dronar, vou dronar Não dá mano Você tá com o refém na mão Você não pode fazer nada É, mãe Olha lá Vai ficar aí o resto da vida Vou dronar, vou dronar 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 Vou dronar Vou dronar Vou dronar, vou dronar Vou dronar quer ver? Eu tô com a Tron, vou dronar Vou dronar Ele tá esperando você descer, Edvaldo. Ele tá esperando você descer, mano. Nossa, ele pegou. Nossa, ele pegou. Agora eu desço do outro lado e acabo com o game. Ou não, ou não, se mata aí pra eu jogar mais um. Se mata pra eu jogar mais um. Imagina, o cara tá na cara ali na porta na hora. E se mata? Meu Deus, bebe. Boa, né? Vai atacar. Defender ou defender? Defender. O cara vai querer dar PK em mim, fica vendo. Porque eu meti bala nele. O Capone? Quem que era? Ah, não lembro, cara. Era assim. Nossa, eu meti bala nele. Vou matar ele. Será que o cara vai querer dar PK? Isso não vai, não. Acho que ele vai fragar as ouro. Ele vai querer matar. Eu? Não, ele matou o refém. Não, ele matou o refém. Ele é muito bom. O refém tinha que deitar. Se ele deitar, o cigarro vem de ser matado. Ah, que bosta. Podia ter ganhado. Não dá nada, não. Bora jogar mais rock? Não, cara.